Música Olá, começa agora com muita cor, alegria e criatividade na sua televisão o programa Arte Brasil. Obrigado pela sua companhia, viu? O Arte Brasil que é exibido aqui pelo Canal Rural em dois horários, às 5 da tarde e às 10 e meia da manhã. Me ajude a divulgar o programa, assim o Arte Brasil cresce cada vez mais, viu? Hoje, atenção, hein? Já avise todo mundo. Já ligue para as amigas, para as vizinhas, para as alunas, pois hoje tem Luiz Moreira aqui no Arte Brasil. Olha só o que ele vai ensinar para a gente. É a pintura em tecido molhado, a técnica que você já conhece. E o motivo, uvas. Olha só que trabalho bonito, como esse aqui que está decorado com uvas. E o Luiz vai nos ensinar uvas. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Rogério? Quanto tempo. Seja bem-vindo. Obrigado. O astro do artesanato. Futuro prefeito. Ô, Luiz, nós estivemos fazendo lá junto um evento com a Vitória Quintal, lá em São Sebastião da Grama, não é? Isso. Foi muito bom aquele evento, não? Valeu a pena. A reunião dos professores no hotel ficou marcada na história. Ô, Luiz, e hoje você vai ensinar para a gente uvas. Isso, Rogério. A uva é uma das poucas frutas onde você pode soltar a sua criatividade em cima das tonalidades. Não é que nem uma maçã que a gente tem sempre o tom vermelho ou verde. A uva dá para fazer esse jogo de cores dentro do elemento que você está trabalhando. Como a gente tem aqui na nossa bancada, né, as aulas aqui prontas, que aqui você trabalhou, esse é um tom azulado? Isso. Aqui eu já puxei mais tudo meio tom sobre tom, eu usei ela no azul mar. Nesse segundo, que está com as hortências, eu já coloquei ela no tom de púrpura. Certo. E aqui, como é o tom geral do pano, tudo em tom meio avermelhado, com a melancia, eu criei ela nos tons de laranja. Você vê que a uva aceita bem essa colocação de cores dentro do trabalho. Fica lindo, hein? Isso. Vamos começar, Luiz? Então, vamos lá. Porque o diferencial da uva é que ela é uma esfera, né? Então, você tem que dar essa dimensão. E ela tem um segredo para você trabalhar com ela. Tá. Como vai funcionar? O nosso tecido já foi riscado, ou então você colocou através do papel carbono. A placa de madeira sempre sem cola. Esse risco vai estar no nosso site? Vai, esse daqui está no site. Tá. Daí vem a nossa famosa bombinha. O que temos aqui dentro? Um copo de água para um copo de álcool 92 graus. Caso você veja que o grau é inferior a isso, você coloca ele puro. Então, vamos umedecer todo o desenho. Qual que é a umidade inicial? Vai ser aquela que você vai colocar a mão e ver que está saindo. Então, vamos molhar mais um pouco. Olha lá. Saiu a umidade sobre suas mãos. Bom, a nossa uva, eu vou começar ela no tom do violeta cobalto. Qual que é o segredo? Para preencher ela, para ela não ficar pesada, um pincel da linha 456. Aqui eu estou utilizando o número 12. Vou pegar o violeta cobalto. Eu vou começar da última para a primeira e da parte escura, que seria próximo ao cabinho, deixando a parte de baixo mais clara. A água e o álcool vai borrar e vai chegar nesse ponto, onde vai ter mais a luminosidade do nosso desenho. Então, pincel sempre em pé, procurando puxar sempre de um lado e de outro. Então, assim ela já vai ter a forma arredondada. Movimento suave, né? Suave. Sempre deixando uma parte escura, a outra mais clara, faltando um pouco de tinta. Eu gosto quando você dá aquele exemplo da vassoura, né? Exato. O pincel, a linha 456, você vai utilizar enquanto houver elementos a ser preenchido, você vai ter que usar. E ele funciona que nem uma vassoura. Você já viu alguém ficar varrendo com a vassoura deitada? Não. É cansativo e não vai varrer. Então, pincel em pé. Assim, ele espalha e fica suave. Certo. A folha tem outro truque. É o mesmo procedimento que a gente vinha fazendo. O meio subiu, lateral desceu. Olha lá. Só que ela tem cinco pontas. Então, a gente, de novo, o meio sobe, lateral desce. Novamente, o meio subiu, puxou. Lateral fechou. Lateral fechou. Novamente, do meio para a ponta. Da ponta para a base. Novamente. Desceu. E a gente observa que a tinta vai expandindo, né? Isso. Conforme ele vai sendo... A tinta vai penetrando no tecido, ela vai fazendo os nuances, as manchas em cima disso. Na mesma linha do 456, o número 16. Na sequência, a gente vem com a sombra. Então, o pincel, sempre a gente dá uma hidratada nele, enxuga e vamos lá. Eu tenho aqui o azul mar. A sombra, ela tem que ser bem suave, bem clarinha. Qual é o truque? Você vai pegar o canto do pincel, coloca de lado, vai batendo, batendo, até a tinta absorver toda ela no pincel. Olha, você pode ver que a sédio ficou manchada. Certo. Volto para o desenho. Pincel sempre em pé, em cima do desenho. Ai, está borrando, está pegando o desenho. Essa é a intenção. Em seguida, a gente volta, puxando, sempre rebolando o pincel. Um erro é ficar fazendo isso daqui. Você está caminhando, fazendo caminhos para essa tinta propagar desta forma. E isso dará errado. Escrevimentos circulares. É, contorna em cima do desenho, até pegando um pouco do risco. E venha suavizando, sempre puxando. Do sentido do desenho para fora. Porque aí vai criando um fundo. Isso, que aí seria a sombra, um fundo. E à medida que o desenho vai borrando, vamos dizer assim, as cores vão fundindo nesse fundo, dando esses nuances. Certo. Bom, na hora do branco, a gente tem que trabalhar com o pincel de cerdas macias. O correto é esse daqui, a linha 224. Ele vem, esse pincel, ele é macio, mas ele tem flexibilidade. É a linha Toray da conta, né? Isso. Bom, a gente pega o branco, sempre na pontinha. A quantidade, para a pessoa se lembrar, é como se fosse aquela francesinha que as meninas fazem na unha. Bem pouquinho. Então, branco na folha. O meio sobe, lateral desce. Bem solto, um subiu, o outro desceu. O branco é como sal, sempre pouquinho. Isso daqui é a primeira fase. A gente vai voltar a retocar esse desenho. Colocou, deixou. Melhor faltar, né? Isso. O que tem o excesso. O segredo da uva. Ela está nessa posição. Você pega, vira ela de ponta cabeça. Então, eu vou pegar o branco e vou trabalhar as bolinhas, ó. Para a esquerda, para a direita, puxou. Para lá, para cá, puxou. Olha. Um pouquinho mais. Já vai criando o arredondado. Isso. Ó, sempre pinceladas em duas formas. Uma para a direita, outra para a esquerda. Você vai conseguindo compor o cacho das uvas. Então, você tem a parte escura e a parte mais clara do desenho. E essa é a nossa primeira etapa, Luiz? Isso. Voltando na posição, ele vai aguardar agora a secagem de 12 horas para a tinta poder entrar na trama do tecido. Ok, olha só. A gente vê aí a peça pronta. Essa é a primeira parte, então, né? Você, claro, vai fazer toda uma combinação com as flores. Luiz, enquanto você posiciona aí a segunda parte, eu quero mostrar aqui o novo DVD do Luiz Moreira, que já é um sucesso garantido em todo o Brasil. Inclusive, neste DVD aqui, você explica, né, as uvas. Tem a uva, melancia, copo de leite, as hortências e também tem as flores silvestres, que eu ensino a pintar sobre aquelas faixas. Tipo aquele jogo de toalha de banho, né? Você tem um determinado local, então ele não pode abrir tanto. Então, eu ensino esse truque para a gente poder trabalhar. Olha que maravilha, gente. Você vai ter essas aulas de pertinho aí na sua casa, adquirindo este novo DVD. Então, aproveite para comprar um kit, porque a vitrine do artesanato, para facilitar ainda mais a sua vida, o seu aprendizado, para você fazer aí na sua casa, elaborou um kit com os materiais, inclusive com os DVDs do Luiz Moreira. Então, aproveite. Olha só quanta coisa bacana vai neste kit. Vai o DVD do Luiz Moreira, que a gente já mostrou, né, o volume 4. Vai também o pano de copa, 6 tintas para tecido, 4 pincéis, olha que maravilha, hein? As tintas que o Luiz utiliza aí, olha só, 6 tintas para tecido, os 4 pincéis, inclusive esses pincéis que você estava comentando, são os pincéis que você utiliza mesmo. Isso, é o X da questão aí, é os básicos mesmo. Olha só, que maravilha, hein? O diluente e a apostila do Luiz Moreira. Essa apostila, gente, que você não encontra nas bancas não, viu? Essa apostila aqui, você só encontra na vitrine do artesanato, tá certo? Essa apostila aqui, ela tem vários riscos, não Luiz? Depois, eu vou pedir para a produção no próximo bloco, abrir os riscos aqui, para eu mostrar para vocês, tá certo? Ó, porque eu vou mostrar só uma folha aqui com os riscos, ó. São riscos em tamanho natural, certo? São quantos riscos? São 12 riscos. 12 riscos para você, viu, gente? Maravilha essa apostila que você encontra neste kit do Luiz Moreira. E de presente para você, vai, olha só, o novo DVD do Luiz Moreira. Aproveite então, viu? Pois são dois DVDs nesse kit. O DVD número 1 e o DVD número 4. Ligando agora no 011-3382-2000 ou acesse vitrine do artesanato.com.br. Enquanto está chovendo de ligação lá, nós vamos para um rápido intervalo. Você vai ligando para a vitrine adquirindo o seu kit, pois na volta tem mais Luiz Moreira. Não pense em mudar de canal, hein? Já voltamos com o programa Arte Brasil. Hoje, pintura em tecido molhado. Essa técnica fantástica de Luiz Moreira. Olha só que trabalho bonito, gente. E aqui na nossa bancada na frente, a gente tem outros trabalhos que o grande artista Luiz Moreira sempre nos encantando fez. Olha só. E são trabalhos diferenciados, né, Luiz? Porque as pessoas falam, ah, só vou fazer o pano de copa. Não, não pode só ser o pano de copa. Aonde você tiver tecido, dá para você estar colocando. No caso, aquela bandeja que passou, eu pintei no tecido, apliquei na bandeja do madeiro, passa a termolina e depois você vem com o vidro líquido. Olha o efeito. Olha que linda essa bandeja. A Ana perguntou, é tecido? É. É tecido, né? Todo mundo pergunta, né? Aí depois você passou, então, o verniz. Antes do verniz, do vidro, você tem que passar a termolina, deixa ela secar, ela vai isolar, impermeabilizar os fios, daí você coloca o vidro líquido. Nossa, ficou linda demais essa bandeja, gente. Olha só que trabalho maravilhoso. Parabéns, Luiz, gostei. Obrigado. Vamos voltar, então, aqui, pois hoje nós estamos aprendendo as uvas, né? E como a gente tem a sugestão aqui na nossa bancada, você pode fazer uvas de várias cores. Isso. Bom, Rogério, 12 horas é o tempo mínimo de secagem da aderência da tinta ao tecido. Passado esse tanto de tempo, você vai ter esse efeito. A pintura vai suavizando e ela ocorre realmente esses burrões. Esses burrões vão depender muito da quantidade de água e de tinta que você coloca no trabalho. Não tem como controlar. Por isso que cada trabalho vai ser único. Novamente, passados 12 horas, eu vou umedecer para a segunda camada de cores penetrar na trama do tecido. Bom, feito, umedecido, eu vou trabalhar com a linha 454, que é um pincel que já vem aparadinho a ponta dele. Não há necessidade... Já vem assim, já? Isso, de você ficar cortando. Aqui eu tenho essa tonalidade nova, que é o tom de cinza. Antigamente a gente tinha o cinza lunar, agora a gente tem o cinza. Então, eu vou colocar ele fazendo uma segunda sombra em volta de todo o meu desenho. Sempre coloco e dou uma puxadinha na tinta, que é o que a gente chama de espanando. Então, eu venho contornando a volta toda do desenho. Sempre procurando espalhar um pouco, para ela não ficar tão delineada. Venho em volta. O resto, a água e o álcool que está contido no tecido, vai fazer o efeito. Daí, a gente vem com a separação, que é uma sombra que vai realçar os elementos. Nesse desenho hoje, como ele é pequeno, veja só, eu tenho a folha e o cacho de uva. A folha está por cima da uva. Então, a uva tem que ficar mais escura. Para isso, eu estou usando o tom do sépia. Coloco e venho puxando. Você vai perceber que as uvas mais próximas da folha, elas vão ficar bem escuras. Para a gente trabalhar, então, a sombra, é só observar o desenho. Isso. Sempre é a lei de desenho. Tudo que estiver por baixo, vai estar mais escuro do que quem está por cima. Daí, você vai falar, ah, mas a uva, uma não está por baixo da outra. Sim, só que aqui eu vou usar a cor do cacho. Se tivesse um outro cacho aqui, aí sim eu utilizaria o sépia para separar um cacho do outro. No caso dessa daqui, eu vou escurecer ela com o púrpura na segunda camada. Então, eu venho colocando e puxando. O que eu posso fazer para ficar mais rico esses detalhes aqui, é não deixar todas elas com a mesma concentração de tinta. Umas um pouco mais, outras um pouco menos. Então, ele vai ficar, dar uma harmonia ao trabalho. Espalhei. Coloquei toda a cor escura, ainda você consegue visualizar o primeiro tom que estava por baixo. Na sequência, vou utilizar aquele truque. Virei de ponta cabeça. Tenho que realçar o branco. O branco, pincel em pé, novamente, com o pincel com a linha 224. Venho puxando, sempre da ponta para a base. Também umas mais tinta, outras um pouco menos. Em cada uva, eu vou ter um brilho de luz. Sempre posicionado do mesmo lado. Como é que você faz esse brilho aí? Só um... Vamos... Trabalhei mais alguns cachos. Pego o branco de lado, amasso e faço uma vírgula. Então, você consegue... Como é que é esse amasso aí? Você pega a tinta, bate, 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 bate. Amassou bem. Leva e dá uma puxadinha. Olha, impressionante como já vai surgindo. Você tem luz e sombra. Nossa. Volto na posição. Lembra, as folhas, ela é um acessório, então ela não tem que chamar a atenção. Então, só vou retocar o branco das folhas. Venho retocando. Por isso que naquela primeira etapa, né, Luiz? A gente não precisa se preocupar com o branco. Isso. Não precisa se preocupar que ele talvez esteja faltando, né, na quantidade. O importante é usar pouco. Isso. Nessa pintura, Rogério, é uma pintura livre. O efeito quem dá é a água e álcool. O trabalho que a gente tem é ficar colocando a tinta no local certo e na ordem certa. Tá. Se você inverter essa dica que eu dei aqui, a uma de primeiro é as frutas. Depois vem folhas e sombra e depois o branco. Se não fizer isso, o resultado vai ser totalmente diferente. Agora, aqui eu tenho uma novidade pra você. Veja bem. Eu trouxe uma amostra que a gente tem primeira etapa, ela segunda etapa e aqui eu trouxe uma coleção. Toda a base da primeira etapa dessas uvas foi feita com o violeta cobalto. Só que nessa daqui, por exemplo, na segunda etapa eu coloquei só o violeta. Olha o tom que ela ficou. Na sequência, foi o que a gente fez, ó. Ela já secou e ela suavizou. Então, foi o violeta com a segunda camada em púrpura. Púrpura. Que daí já sobressaiu o púrpura. Isso. No terceiro modelo, eu coloquei violeta na primeira camada. Na segunda, eu apliquei o azul marinho. Olha o efeito que eu consegui nela. Nossa, já criou aí três efeitos. Então, você pode trabalhar na primeira fase tudo da mesma cor e na segunda vir trocando. E a escala. Nas uvas verdes, você trabalha a primeira camada em maçã verde e a segunda em verde oliva. Você tem o efeito da uva verde. Que maravilha, hein, Luiz? Aprendeu várias tonalidades? Muito fácil. Que bom. E o bacana é que você pode fazer a composição, né, como a gente tem aqui, com flores, né? Faz todo um arranjo. Aqui nós temos o que? Um figo também? Figo, umas margaridas e uvas azul. Ai, lembrei da filó frigo. Ai, filó, filó aprontou em São Sebastião. Gente do céu. Não conhecia aquela filó. Vamos dar um beijo para a nossa amiga filó? Um beijo, meu filó. E a cor que ela gosta. Bombeiro. Ó, outra ideia aqui, que você pode fazer a composição das uvas. Aqui você já fez uma pintura transparente, uma pintura de vidro. Fez a combinação também. Que flor é essa que eu estou vendo de ponta cabeça aqui? É as hortências que estão contidas no quarto DVD. Ah, esse daqui também é aula do quarto? O pessoal que estiver comprando vai ter essa novidade lá. Ô, maravilha! E esse daqui também faz parte do quarto DVD. Uvas e melancias. Isso, ó. Gente, aproveita então, porque o quarto DVD do Luiz Moreira, que é um sucesso em todo o Brasil, já está à venda na vitrine do artesanato. E é presente para quem comprar hoje o kit do Luiz Moreira, viu? É um kit que faz um grande sucesso. Nesse kit, então, vai o DVD, volume 1, que esse DVD o Luiz apresentou sozinho, né, Luiz? Olha, foi difícil, mas consegui. Nesse DVD o Luiz ensina bem passo a passo a técnica da pintura em tecido molhado para iniciantes. Então você aprende aí flores, tem várias dicas nesse DVD, viu? E no kit é um kit completo para você já sair pintando aí na sua casa. Vai o pano de copa, é o pano de copa que o Luiz utiliza. Isso, exato. Tem que ser esse. Senão ele não dá resultado. Seis tintas para tecido, também as tintas que o Luiz utiliza. E os quatro pincéis, viu, gente? Os pincéis ideais para você realizar essa técnica da pintura em tecido molhado. E os pincéis que o Luiz Moreira utiliza estão neste kit. Então aproveite, pois também vai o diluente, né? Isso. O que seria o diluente? O diluente, o que ocorre, muitas pessoas trabalham com o vidrinho sempre pegando tinta na tampinha. Isso vai fazendo com a tinta, vai ressecando. Então não é aconselhável. É aconselhável trabalhar ela aqui na paleta e deixar o vidrinho fechado. Mas muitas vezes a composição dos pigmentos altera a tinta em contato com o ar. Então você vai, pega o diluente, coloca dentro, sacoalha, ele vai voltar a tinta na consistência ideal, sem você perder qualidade, brilho e intensidade da cor. Que maravilha, hein? Este diluente está neste kit da vitrine do artesanato. Então aproveite para comprar agora, pois também no kit vai a apostila do Luiz Moreira, a apostila de riscos. São 12 riscos exclusividade vitrine do artesanato, viu? São riscos em tamanhos reais, para você aí ter na sua casa e já realizar esta pintura, viu? Aproveite então, pois como eu falei, quem comprar agora com a vitrine do artesanato, ganha o DVD volume 4. Esse DVD completo. Dicas inéditas para você. 0 operadora 113382 2000, você pode comprar agora o seu kit do Luiz Moreira, ou acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Você vai pintar como o Luiz Moreira, viu? Obrigado, viu, Luiz? Valeu. Volte sempre, não demore muito para voltar, viu? Beijo, Brasil. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho